A polícia está tentando encontrar bandidos que vêm praticando furtos e roubos de veículos, principalmente no centro de Londrina. O movimento por aqui é intenso, veículos chegando e saindo a todo instante. Mas a movimentação de pessoas na Avenida Bandeirantes, no centro de Londrina, tem facilitado algumas ações criminosas. O local tem sido escolhido frequentemente por uma quadrilha especializada em furtos e roubos de veículos. Num desses casos, uma tentativa de assalto terminou de forma trágica. A Alice de Paula Capelari, de 66 anos de idade, morreu após ser baleada na cabeça. O crime aconteceu em janeiro deste ano. Os acusados do latrocínio foram presos em flagrante. O caso teve grande repercussão e algumas operações foram feitas pela polícia na região. Mas alguns meses depois, os bandidos voltaram a agir no mesmo local. Não existe apenas um ramo específico de atuação das quadrilhas. Existem várias quadrilhas que atuam de modos distintos. Ainda segundo a polícia, não se trata de apenas uma quadrilha que age nessa região. Existem várias quadrilhas que cometem esse tipo de crime com o caminhete. Por exemplo, como eu disse, anteriormente nós pegamos um caminhete que estava pronto para ser levado para o Paraguai. Isso há tempos atrás. Então, alguns furtam os caminhetes de roubo para remarcar chassi, outros levam para o Paraguai e outros servem como peças. Essas quadrilhas têm usado algumas estratégias para tentar enganar a polícia. Os bandidos escolhem lugares bastante movimentados, com grande fluxo de veículos, para deixarem os carros roubados esfriarem, como se diz na gíria policial. E foi o que aconteceu nesse caso. Os criminosos deixaram a Hilux furtada durante três dias aqui no estacionamento do aeroporto. Só que num trabalho da polícia civil, a caminhete foi recuperada. Essa caminhete foi furtada no dia 6, na Avenida Bandeirantes, próximo ali ao Hospital Evangelico. E, desde então, as equipes passaram a monitorar a situação. As caminhetes foram localizadas no salamento do aeroporto e as equipes montaram uma vigilância local. Todavia, como esses autores do furt não compareceram, no final de tarde de ontem, a equipe resolveu fazer a apreensão do veículo. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança do estacionamento na expectativa de prender toda a quadrilha. Isso faz parte da investigação e, nesse momento, não convém abrir contra a autoria do crime. A esperança da polícia civil apreendeu todos os envolvidos nesses crimes nos próximos dias. A gente espera realmente que consiga, né? Que esses bandidos estão deitando e rolando, principalmente roubo de caminhonetes aqui na cidade.